Abaixada por nem desce, mas o burro nas gerais, e o randeste nem faz. Acorde o encontro, mas o sangue é da cor, puxando o uso de pés. É verdade! O silêncio que é, ao encontro para trás, que país é esse? 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 Que paíza 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 é esse? Que paíza? Que paíza? Que paíza é esse?